Fala, brothers! E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, mano. A gente tá falando do teu brother na One, irmão, e no vídeo de hoje, mano. Trazendo um vídeo muito, mas muito especial pra vocês, brothers, que vai ajudar demais, mas demais mesmo, uma galerinha que tá jogando no controle. Então, parceiro, já deixa aquele like pra dar aquela fortalecida no canal. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações e colocar na loja de itens o código de criador na One, mano. N-A-O-N, velho, que é tudo em maiúscula. É completamente grátis, meu parceiro. E quando você comprar alguma coisa da loja me apoiando, meu bom, você faz um videozinho ali na hora da compra até você voltar pra loja de itens normal e me marca lá no Instagram pra você tá podendo concorrer a vários sorteios tops que eu faço aqui no canal. Sorteios de V-Bucks grátis, sorteio de Skin grátis, sorteio de passe e batalho, o que vocês quiserem. Como, por exemplo, o sorteio da Good Trooper Grátis, que eu fiz, acho que semana antepassada, que tem um vídeo aqui no canal com o ganhador do sorteio, tá ligado? Então, mano, pra você concorrer a esse sorteio, você só precisa estar inscrito no canal com as notificações ativadas e usar o código de criador na One, N-A-O-N. Dito isso, agora, galerinha, vamos falar aqui um pouco sobre a ideia aqui do tema do vídeo de hoje, que é sobre a melhor configuração e sensibilidade aqui do Fortnite capítulo 2, tá ligado? Que eu dei muita, mas muita pesquisa pra tentar achar, porque muita gente tá me pedindo nos comentários pra eu colocar a minha configuração. Então, nesse vídeo de hoje, mano, eu vou mostrar a minha configuração, mas também vou mostrar a configuração dos melhores plot players do controle, tá ligado? Como, por exemplo, o Faceway, o Ghost Aiden e o Razor X, pra vocês terem uma ideia, pra vocês verem qual que é mais ou menos a diferença entre as configurações de um e de outro, e assim vocês poderem escolher a de vocês. Então, vamos lá, galera! Então, família, vamos vir aqui nas configurações aqui, pra eu mostrar primeiro as minhas configurações, e enquanto eu falo delas, eu vou explicando as configurações dos outros jogadores. Primeiramente, do Faceway e do Ghost Aiden, que também usam essa parte aqui da nova USB LED de controle, aqui e posteriormente do Razor X. Faceway, mano, é meio que um dos melhores jogadores do mundo inteiro do Fortnite, não só do controle, tá ligado? Ele é o melhor builder, o melhor construtor e essas coisas do controle, mas ele também é muito bom em qualquer multiplataforma, tá ligado? Ele consegue ganhar de vários jogadores que jogam no teclado e mouse. Então, vamos começar a falar aqui também, o Ghost Aiden, por exemplo, é o cara que ele é o detentor, acho que, do recorde mundial de solo versus trio, também ele é o detentor agora do recorde mundial de maior pontos no Arena Squad, tá ligado? O Squad dele, acho que no FNS fez 200 e não sei quantos pontos, tá ligado? Muitos pontos mesmo. Mas enfim, mano, agora começando aqui com essa ideia aqui de multiplicador de sensibilidade do modo de construção, eu uso 1,4 e na parte do multiplicador, do modo de edição, eu uso o 1, tá ligado? Já o Faceway, mano, ele usa nos dois 1,3, 1,3 aqui no modo de construção e 1,3 aqui no modo de edição. E o Ghost Aiden usa 1,7, tá ligado? Usa um bem mais alto, principalmente o Ghost Aiden, que tá um pouquinho mais longe do que eu coloco. Mano, eu achei bem confortável fazer nesse estilo aqui que eu faço, então eu deixei desse jeito. Porque uma coisa importante, velho, você pode pegar e se inspirar, digamos, na configuração dos jogadores profissionais, mas o melhor jeito pra você achar a tua configuração, a tua sensibilidade melhor possível, mano, é você entrar em um game de criativo e você ficar vendo qual que é melhor pra você, mano. Você vai aumentando e diminuindo um pouco a sensibilidade usando mapas de treino, tá ligado? Como, por exemplo, o melhor mapa de treino que eu coloquei aqui no canal semana passada, parceiro, que tem muita coisa profissional de mira, de tiro, de construção, de tudo, tá ligado? De edição também. Então vocês entram lá, tem um vídeo aqui no canal mostrando bem certinho como que é o mapa inteiro com o código dele. Vocês entram lá e vão vendo, assim, digamos, pegam esse vídeo aqui e vão colocar, pera aí, vou primeiro tentar no Faceway. Ah, não, ficou um pouquinho muito rápido com a coisinha do Faceway, vou ir diminuindo de pouco a pouco até eu conseguir achar a sense correta, tá ligado? Agora aqui nessa parte aqui de velocidade horizontal de câmera, na sensibilidade da câmera, mano, eu uso nos dois 55%, tá ligado? 55% dos dois. O Faceway, mano, ele usa 78%, tá ligado? Nos dois, então ele não tem nenhuma diferença entre o X e o Y. E o Gus Aida, mano, ele usa 47% aqui na velocidade horizontal e 45% na velocidade vertical, ou seja, que de lado ele vira um pouquinho, mas um pouquinho mais rápido, tá ligado? E agora nessa parte aqui de reforço e movimento, eu quando veio essa nova ideia, coloquei 5% nos dois e deixei aqueles 20 segundos aqui de tempo de deslocamento, tá ligado? Pra começar a dar o reforço, eu uso então 5% nos dois aqui, mais aqueles 0,20 segundos. Tanto o Faceway quanto o Gus Aida tem essas duas partes zeradas e aqui desligado, ou seja, que eles não usam essa parte de reforço de movimento, tá ligado? Agora vamos vir aqui, agora falar um pouquinho agora sobre a sensibilidade ao mirar, mano. Eu uso uma sensibilidade muito baixa que eu gosto bastante, mano, de eu poder escolher entre mexer rápido e depois apertar na hora de mirar quando tá na cabecinha do ponente pra tentar fazer algumas diferenças de mira pra eu conseguir, tipo, algo bem curtinho de movimento, tá ligado? Ou seja, que daí diga você, se o oponente tiver, sei lá, do meu lado, eu tiro o L2, eu tiro a parte da mira, vou até ele ali do lado e daí eu aperto o L2 pra fazer um movimento bem mais curto, então eu uso 11% aqui, tá ligado? 1% no L2 e reforço de movimento 0%, tá ligado? Desligado, ou seja. Aqui o Faceway, parceiros, eles pegam aqui e ele usa aqui esse reforço de mira que tem 14, tá ligado? Então ele coloca 14% nos dois aqui, um pouquinho mais alto que o meu, tá ligado? Um pouquinho mais alto com aqui tudo zerado também no reforço de movimento. Já o Ghost Aida, mano, ele usa 16 e 15, então aquela mesma ideia que ele colocou aqui no movimento horizontal, ele vai um pouquinho mais rápido, aqui ele também faz isso, mano. Então aqui, movimento horizontal do Ghost Aida, mano, ele coloca 16% e aqui do movimento vertical aqui da câmera ao mirar, ele coloca 15%, tá ligado? Aqui com tudo desligado também do Ghost Aida. Agora falando aqui dessa partezinha aqui, mano, eu gosto e eu me acostumei a jogar em exponencial, tá ligado? E essa ideia que determina o processamento de entrada de dados do controle da câmera. Linear utiliza entrada de dados base do controle, tá ligado? Ou seja, que no exponencial, mano, é meio que ele vai dar uma velocidade básica, assim, exponencial, tá ligado? Que ele vai aumentando, assim, de pouco a pouco, enquanto você tá mexendo no controle. Já os dois jogadores que eu tô falando aqui pra vocês dessa sensibilidade nova aqui do Fortnite, os Way e o Aidan estão usando a sensibilidade linear que muitos pro players estão trocando, tá ligado? Eu ainda não decidi fazer a ideia da troca aqui da sensibilidade linear ou não, bota fé. Porém, eu acho que mais pra frente eu vou pegar, eu vou entrar em um modo criativo e vou tentar ver se é melhor exponencial ou linear. Mas como agora eu tô jogando bem tranquilo no exponencial, deixei no exponencial, lembrando a vocês dos Way e o Aidan usando linear. Aqui os dois usam a potência de resistência de mira em 100%, tá ligado, família? Aqui nós temos também o usar controle desligado aqui, que é a ideia de anterior, tá ligado? Que é o que o Ranger X coloca pra fazer o game dele. Então se eu apertar aqui no ligado, aqui desliga tudo e aqui abre assim a... como que seria a coisa antiga dessa ideia de edição. Deixa eu voltar aqui primeiro e eu vou colocar desligado de novo. Se vocês quiserem voltar às configurações básicas antes dessa atualização que teve na semana... Na temporada passada, mostrando essa nova ideia aqui de... Dessas nova aba ali de sensibilidade, é só apertar aqui que daí aparece mais ou menos a sensibilidade que vocês tinham antes. Mas enfim, agora vamos falar um pouquinho agora do Ranger X, mano, que ele aperta aqui naquela ideia de desligar aquelas configurações novas e usa essas daqui, mano. Na sensibilidade DX e do Y, mano, o Ranger X também usa aquela ideia que o Gus Aidan faz, mano. Que na parte horizontal ele coloca um pouquinho mais rápido, na parte horizontal ele tem 0,905. Se você quiser copiar ou tentar copiar a ideia da sensibilidade do Razor X, mano, você tem que desligar ali a parte do legado e usar essa dali, a sensibilidade DX ou controle sem fio. Ele usa 0,905. Na parte ali da sensibilidade Y, mano, ele usa 0,809. Mas antes de eu falar pra vocês tudo o que ele tem aqui nessa nova sensibilidade, eu queria pegar um tempinho especial pra mandar um salve pra galerinha que pediu salve no vídeo passado. Então, vamos lá. Primeiramente, um salve pro brother Enritado, também um salve pro brother Santiago Pereira, pro brother Leandro CBM, meu irmãozaço, também pro brother João Victor, pro brother Miguel, pro brother Pedro, pro brother Douglas e pro brother PL Games. Tá aí o salve, mano, se eu quiser algum outro salve no próximo vídeo, é só deixar aqui nos comentários, parceiro, que eu mando salve, sim ou sim. E agora vamos continuar falando aqui na ideia que ele tem aqui dessa parte de sensibilidade de mira agora na hora do controle sem fio. A sensibilidade de mira, mano, ele também coloca um pouquinho mais alta na ideia do X, na ideia do horizontal, que ele coloca 0,402 aqui em sensibilidade ao mirar do controle sem fio. E na sensibilidade de mira do controle na parte do Y, ele coloca 0,400, um pouquinho mais pra baixo, então. Temos aqui a parte daí na sensibilidade de construção e de edição, que ele coloca igual as duas, que ele coloca 1,151 nos dois ali, tá ligado? Então aqueles dois últimos, ele coloca 1,151, melhor dito, não 152. Aqui falar pra vocês aqui algumas coisas básicas que todos os jogadores têm igual, que são, por exemplo, deixa eu achar aqui... Marcar o perigo ao mirar, tranquilo. Ativar disparada por padrão, disparada por padrão eles deixam ligado aqui, então também deixei ligado. Tocar para buscar interagir aqui também está ligado, deixa eu ver outra coisa aqui que também está ligado. Aqui construção turbo ligado, exclusão turbo no modo criativo, correr automático no controle, permitir grupos diferentes, abrir portas automaticamente, que é muito bom na área de fazer o tunneling, por exemplo, que daí você edita uma porta, em vez de você ter que editar o triângulozinho básico, eles conseguem ir fazendo o tunneling bem tranquilo. No ligado, confirmar a edição ao soltar, que eu fiz um vídeo bem específico, não sei pra vocês como fazer isso daí, mas eles deixam ligado também, eu vou coletar itens automaticamente. Eles deixam ligado aqui, a organizar consumíveis automaticamente é direita, muito bom, eu recomendo você deixar ligado se você tem desligado isso daí. Construção, construir imediatamente também é muito top mesmo, mas em todo caso, isso daí são as ideias, tá ligado, que eles colocam na ideia da configuração da sensibilidade. A minha dead zone, vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês, galerinha, que eu tenho 0,10 e 0,07 aqui na esquerda 0,10 e na direita 0,07. Bom, galerinha, se esse vídeo ajudou você, se você aprendeu alguma coisa nova nesse vídeo, se você gostou aqui da ideia da pesquisada que eu dei pra mostrar pra vocês aqui vários outros estilos de sense que vocês podem escolher e treinar, mano, já deixa aquele like se você ainda não deixou, se você não faz parte da família, se você ainda não é um brother, parceiro, não esqueça de se inscrever, ativar as notificações e colocar na loja de itens, parceiro, o código de criador na One, N-O-A-N, mano, tudo em maiúscula, que é completamente grátis, e você pode concorrer a vários sorteios top aqui do canal, parceiro. Então, antes de comprar alguma coisa da loja, mano, só usa o código de criador na One, tá ligado? Faz um videozinho na área da compra mostrando o código até você voltar pra loja de itens normal e me marca lá no Instagram pra você poder tá concorrendo a vários sorteios top, que a minha ideia é qualquer vírgula aqui do sorteio, parceiro, eu ia dar pra vocês. E também, parceiro, pega e compartilha esse vídeo, algum outro vídeo aqui do canal pra algum brother teu, pra ele também virar, vir ser um brother, tá ligado? E me ajudar no código de loja, que tem quantos mais brothers ajudando, mais sorteios pra vocês, tá ligado? Que a minha ideia é qualquer vírgula no código de loja é dar pra vocês. Agora, dito isso, galerinha, aqui em cima da minha cabeça tá aparecendo alguns vídeos aqui do meu canal, tá ligado? Se você não viu nenhum desses daí, mano, dá um clique ali pra dar uma ajudada, ver o vídeo, que certeza absoluta que você vai curtir demais do conteúdo. Dito isso, parceiro, meu nome é Naman, quiser algum salve no próximo vídeo, é só deixar aqui nos comentários, meu amor, que eu mando salve sim ou sim. Dito isso, vejo vocês no próximo vídeo e fui!